O traficante Vado virou notícia depois de ser grampeado em ligações com o cantor Belo. Veja os principais. Diálogos entre o bandido e o pagodeiro. Belo, você tem que dar 25, é isso. Vado, ir. 26, mas aí ele falou que até 25 deixava, entendeu. Belo, certo. Vado, aí, se desse pra tu adiantar, aí, entendeu. 5 ou 10 já adiantava, entendeu. Belo, tá bom, meu velho. Em um dos trechos, a voz que seria a do pagodeiro pedia ao traficante um fuzil AR-15, chamada por eles de tênis. Vado, você está louco, meu velho. Está colecionando o tênis, velho. Belo, devo ter uns 30, 35. Em outro trecho, a voz que seria do cantor mostrou-se preocupada em entrar na favela para pegar a mercadoria. Belo, se eu entrar aí, os soldados, os caras não vão me. Vado, não. Que é isso, velho? Tu é queridão aqui. Quem não te conhece tem que tomar uma coça. Recentemente, outra fita mostrou a intimidade de Belo com o traficante. Em uma conversa, o criminoso promete dar uma foto de seu filho para o pagodeiro. Bebeto, vá do tranquilão. Hoje vai tá lá. Eu vou mandar a foto do bebê. Belo, e aí, malandro? Vou mandar os convites pra vocês. Eu peço pro Claudinho pra levar e aproveita e leva a foto. Virem membro do canal por apenas 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.